Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o CharShuck e o vídeo de hoje é um duo insano com o Clebinho Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo Vamos lá galera, hoje estamos aqui eu e Cleberson Tentando jogar Fortnite porque o jogo tá lagado, caindo toda hora Mas a gente tá com uma ideia muito boa e a gente não vai ser vencido pelo lag, moleque Então vamos aqui, vamos, dá seu like, se inscreve no canal, aquela coisa que você já sabe lá, né mano Tô caindo na casa do cachorro, mano, mal, mas tô caindo Não consigo apagar do ônibus, mano Eu tô tentando cair, mas tá difícil, mano Tenho armas What? O que que aconteceu, velho? Ah, você não tava conseguindo mesmo cair do ônibus? Não, eu tava literalmente preso dentro do ônibus E aí eu caí, metade que eu caí voltei pra cima, tá ligado? Que? Tem gente aqui, cuidado Vou cair aqui em cima E um baixo Ah, velho Como? Vai ir pra um cara de outra casa Tem uma outra dupla Tá, eu te subo Achei as nossas sombrias Tô é Tô é Mara de costas pra mim Entra aqui Matou todos? Matei Acho que sim Caralho, negócio fedido O cara ta mal Morreu Isso que eu dei de 36, esse cara não ta Pega o material dele Tem alguém que diz de bola Tá, tem alguém Opa Esse cara nem vi Ai Falta um tiro nesse cara Onde que você ta? Ele ta ali, onde ta o cartão Pode atirar ai, atira ai Atira, atira Sobe ai se consegue Ele ta bem fraco Ele vai sair fora, pega o meu cartão Acho que eu mato ele Ele é um bom jogador Não tava falando Ta em cima da montanha safe, Klebinho Ta difícil essa coisa Eu vi Tem um loot aqui E agora? Tem fenda, tem fenda Tem fenda, Klebinho E tem trap, velho Mano Velho do céu, vai dar Usa 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 Você tem alguma trap? Eu tenho uma Ta Vamos subir ali É que tipo, os cara Oh, pera ai, pera ai Vamos pensar Mas tem nós E mais duas duplas Ah, eles estão se matando É, mas Ta na vida Morreu Ta na vida, morreu Boa Vamos ficar de olho no outro Alguém usou trap em algum lugar É, eu vou ver se os cara tem mais trap Tem, tem mais trap Peguei Não sei se estão os dois ai dentro Um ta ai dentro, certeza Será? Será que dá pra subir? Vamos subir, vamos subir então Vamos indo pra safe no alto Tem material? Vai subindo Mano, eu vou subir Eu to com a fenda, velho Tenho quatro traps Ó, fica ligado na área Aham É que mano, não pode tampar Eu tenho que conseguir ver o cara Eu to no marx Ah, ta Cadê os cara? Ali, eu to vendo um, velho Será que eu tenho uma loucura? Eu to vendo um É, mata um Tenta matar um Tenta matar um Nossa, ficou na vida Se quiser eu desço lá e mato Ai, velho Morri, velho Cadê os cara? Ele explodiu Só tem um Eles não eram do mesmo time Nossa Verdade Vai dar, vai dar Vai, ele ta estourando Ai, meu Deus Eu errei Não, eu errei Clebinho Tá, não fechou no vulcão Dá pra gente fazer do vulcão Entendeu? Pro lado oposto do vulcão É, vai ter que ser isso É, vai ter que ser isso, velho Vamos fazer... É, daqui pra fora, tá ligado? Aham Aham Ah Acho que não Aqui Tem Sai contigo Gastou as traps Ah, o cara tinha 4 traps Pegou muito Vamos matar Vamos matar e deixar 1 E a gente feia do último, tá ligado? Foi 51 no voador lá A gente tem que dominar aquela parte ali onde o cara ta, tá ligado? Aqui Aham Tem um cara na água ali embaixo Tem um em cima de um cão, velho Ó, o branquinho aqui ó, ta bem ferrado Tá no ar Bem ferrado Vai dar a cara e vai morrer Mal, eu tive que bagulhar aqui Ai, caiu meu jogo, cara Caiu meu jogo, cara Eu tô... me protege aqui, velho Ah, tô no ar Cara Cara, não é possível, velho Tá a barrinha vermelha em você? Aham E eu tô, tipo, extremamente lagado Cura Ah não, você... Ah, cara Ai, eu caí, 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 caí Desce, 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 desce Tô descendo, tô descendo Vai, 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 me sobe que dá Velho, eu vou me curar Tá Vem aqui, tem cura pra você Vê se você não tem fogueira, velho Não Vou usar mais uma bandagem dropável Tá Tem nós e mais um cara, velho É É a hora da skypeze É a hora da skypeze Sim Pior, não tenho tanto... Ah, tenho até Mano, sobe com reforço Eu vou subir com reforço, meu Tá Chega aí Edita aí um buraco Aham Não sei onde tá o cara, velho Ah, você consegue... sobe aí você também um pouco É, eu tô subindo um pouco Vou subir simples agora É, chegou, chegou, chegou o top Ai Chegou o top, chegou o top Cadê o cara? Tem que ficar em cima do cara só É Calma que a gente vai ter que entrar Avança, avança, avança Vamos construir no 4 Se ele for destruir Vamos pra... ó, pra safe, pra safe É, aí mesmo Cadê o cara? Tô ouvindo o Kleider Ah, ele mora no gás Eu não acredito, cara Não acredito, Klebinho Só ele desceu o vulcão, velho Era só, era só, velho A gente ia fendar, ia dar certo Eu não acredito, Klebinho Ó, ele ia fendar e cair nas trevas, cara Ai, velho, eu não acredito, velho Galera, eu e Klebinho vamos tentar uma parada louca, mano Foi quase que a gente conseguiu na última, hein, Klebinho Quase Quase, velho, faltou só o pulo do gato, velho A gente tinha o gato Mas agora vai Espero que vocês gostem É uma surpresa, velho Mas assisti até o final Que se der certo vai ser irado, velho Tem um cara no posto Matei mais um Muitos tiros depois Tá, dei 2 de 30 no shield dele Mais um, tá sem shield Opa, tão me atirando do S Tá lag Matei Ele não tinha trap, só pede Ah, não, tinha trap sim Boa, você tem bala de rifle aí? Tenho Muito lag aqui pra mim Lag pra caraca também V100 aí Vou dar um meme nele Nossa, quase Que mano Quase dei o mesmo dele, velho Pode ir daí, velho Pode ir daí, velho É, você tá vindo, né? Aham Tô subindo pra ficar o máximo no gás Tem nós mais dois, né? Mas um tá solo Que era a dupla do cara Então o outro tá solo também Velho, tô construindo mal Vou fazer curva pra direita Faz é, faz Tem um cara lá, no alto lá, ó, tá vendo? Tão os dois lá Nossa Ele viu Nossa Não, ele viu Não viu Ele vai ter que descer, eles vão ter que descer Eles tão descendo Nossa, ele se matou Meu Deus Que que é isso? Os dois caras se jogaram What the hell, brother? Crebinho, ninguém deixa a gente fazer a nossa tentativa de matar a trap, cara Meu Deus do céu Galera, se você gostou dá um like e se inscreve no canal Tamo junto Um abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri